2023 foi um ano que teve muita publicação sobre biogênese mitocondrial, mitofagia, e uma mensagem que eu quero deixar para vocês é que vocês observem mais todo esse processo que envolve o cuidado das nossas mitocôndrias. Elas são fundamentais não somente para a geração de energia, né? O pessoal aqui que não é da área da saúde, mas teve na escola, aula de biologia, lembra que as mitocôndrias são organelas que ficam dentro das nossas células, onde a gente gera o nosso ATP, a nossa moeda energética, mas não só isso, ela tem outras funções super importantes e quando a gente entra num processo de dano dessas mitocôndrias, o que aconteceu muito, inclusive, no pós-COVID, né? Então, infecções virais, bacterianas, trauma, deficiência de nutrientes, o processo natural de envelhecimento, fumo, uso de álcool, drogas, né? Isso vai acelerar essas mitocôndrias ficarem mais fraquinhas e prejudica todas as nossas funções metabólicas, tá? Então, a disfunção mitocondrial, quando essas mitocôndrias não estão funcionando adequadamente, a gente tem danos, inclusive, neuronais. Tem um trabalho bem recente que mostra isso também, você cuidar das mitocôndrias e do processo de mitofagia, que eu vou explicar daqui a pouquinho pra vocês o que que é, a gente consegue proteger, melhorar as nossas mitocôndrias, melhorar a nossa plasticidade neuronal, ou seja, deixa a gente mais inteligente, com mais foco, consegue trabalhar até a resiliência, né? Então, é muito importante pro sistema nervoso central. A disfunção mitocondrial aumenta a geração de radicais livres, o que acelera o processo de envelhecimento celular e também aumenta o risco pra diversas patologias pra nossa saúde, tá? E, obviamente, causa uma falha na produção de energia, então vai sempre se sentir cansado, fadigado, com qualquer esforço, que é uma coisa que ninguém quer, o que a gente precisa é ter muita energia pro nosso dia a dia, pros nossos projetos, pros nossos sonhos aí em 2024, tá? Então, aqui o que eu reporçando pra vocês, que a disfunção mitocondrial leva à neurodegeneração também, e quem já tem alguma questão do sistema nervoso central, seja ansiedade extrema, depressão, Alzheimer, demência, tá? Vai acelerar o processo. Então, é muito importante que a gente mantenha a nossa mitocôndria saudável e controle esse processo de mitocôndrias disfuncionais, porque é natural que a gente tenha, ao longo da vida, mitocôndrias disfuncionais. Mas aí entra o processo da mitofagia, que é a morte dessa mitocôndria. O corpo, ele consegue criar como se fosse uma casquinha, ele envolve essa mitocôndria aqui, tá meio capenga, e começa a colocar enzimas ali dentro, né, nesse ambiente, pra poder matar, pra poder eliminar, digamos assim, essa mitocôndria. Então, a gente consegue fazer a morte celular e mandar embora. Então, tanto a biogênese mitocondrial, a geração de novas mitocôndrias, como a mitofagia, que é fazer com que essas mitocôndrias deficientes, né, na sua produção sejam eliminadas, a gente precisa de estímulos. Então, imagina vocês, eu tenho uma mitocôndria que tá disfuncional, que tá trabalhando ali meio devagar, e eu faço um estímulo de biogênese mitocondrial nessa mitocôndria ruim. É péssimo. Então, eu preciso ter os dois projetinhos em dia. Eu preciso fazer esse escaneamento das mitocôndrias ruins e que mande embora. Meu corpo tem que ser inteligente pra identificar o que serve e o que não tá servindo mais. E preciso formar novas mitocôndrias saudáveis. Então, esse processo, o nutricionista pode ajudar através de estratégias nutricionais e também de suplementação. Mitocôndrias cansadas, mitocôndrias capengas, mitocôndrias que não fazem mais a sua função, a gente não quer. Então, a gente precisa eliminá-las e formar novas mitocôndrias, o que é bem possível. Aqui, algumas estratégias que eu utilizo na prática clínica. Orienta o paciente na prática do jejum intermitente, que, obviamente, aos poucos. Começa com 12 horas diário, depois a gente vai intensificando. Obviamente, depende também do paciente, que estágio que ele tá. Então, isso é um treino, tá? Mas isso é importante. O próprio rodizeamento de estratégias. Uma low carb, uma carb cycling, uma plant-based. Vai brincando dentro dessas estratégias, dentro do período de um ano. Cetogênica pode ser feita pra alguns pacientes. Então, isso é super importante, tá? Básico pra vocês levarem. O jejum intermitente de 12 horas, 12 horas sem se alimentar, é básico. Eu acredito que a maioria das pessoas realmente vai se beneficiar disso, ok? Então, 12 horas, o mínimo que um adulto pode fazer pra garantir um pouco aí desse booster mitocondrial e desse booster da mitofagia, que é essa otimização, tá? A prática, obviamente, de atividade física regular. O sedentarismo, a gente sabe que é péssimo pra saúde mitocondrial. Então, tem que se mexer, tem que se movimentar. O excesso de atividade física, gente, com baixa recuperação, também é ruim, tá? Então, tem que ter essa prática de atividade física regular, mas planejada, organizada, pra que você tire os benefícios da atividade física sem estressar demais o seu corpo. A suplementação de boosters mitocondriais, quem é meu paciente aqui sabe que eu adoro suplementos e acho que eles são muito bem-vindos naqueles que podem investir e encaram aquilo como investimento, tá? E é mesmo investimento pra saúde. Então, eu gosto de quercetina, a gente tem no mercado quercetina de altíssima absorção, o ribosídeo de nicotinamida, que eu sou fã, a cúrcuma, né? Tem também de alta absorção hoje no mercado magistral. Tudo isso vai ajudar, dentre outros ativos também. A suplementação de boosters para a mitofagia, que é a morte dessas mitocôndrias que a gente não quer mais, temos no mercado hoje a urolitina A, tá? Que é recente aqui no mercado nacional, sensacional, maravilhosa. O resveratrol, a própria ribosídeo de nicotinamida também vai ajudar, tá? Não pode faltar nesse processo magnésio, creatina, todas as vitaminas do complexo B, carnitina. Então, a deficiência de nutrientes, esse processo vai ficar emperrado, tá bom? Então, eu quero agradecer muito o carinho de vocês durante todo esse ano. Muito obrigada a todos que adquiriram o curso meu, que passaram comigo em consulta, que estão comigo há anos já, eu tenho pacientes que estão comigo há mais de 10 anos, e desejar a todos um feliz ano novo, com muita paz, com muita saúde, sucesso, notícias boas, e que venham aí novas mitocôndrias saudáveis, e que a gente possa fazer todo esse processo pra garantir uma qualidade de vida melhor cada vez mais pra vocês e pra nossa família, tá bom? Muito obrigada mesmo pelo carinho, gente, e feliz 2024!